Mentais, né? Ih, fudeu! Fudeu! Puta que pariu, mano! Fã, e tem fumaça, mano! Já tá bom, tira a mão! Ah, mano! Caralho, que cagado isso da porra, mano! Nossa, o bug vai ser um tranco do caralho, velho! Isso é louco! Meu Deus! Mano, mas vai voar! Foi bom te conhecer! Foi bom te conhecer! Caralho, que louco! Nossa! Caralho! Caralho, que louco, mano! Que louco, mano! Caralho, que louco, mano! Caralho, que louco, mano! Mano, você vê a cidade toda! Nossa, velho Que da hora, mano Nossa, que top, mano Puta, que bagulho da hora do caminho, mano Mano, que estilingado da porra Nossa, velho Puta, que bagulho Cê é louco, o bagulho é muito louco, mano Nossa, mano Mano, louco, hein? Top demais Na moral, toca aí, velho Mano, o bagulho é muito top, velho Caralho, velho Muita estilingada da porra, mano Nossa, não dá nem pra lembrar, mano Nossa, foi tão rápido, velho Muito louco Muito louco, velho Muito louco Muito louco Olha, trabalhou com a tenda ali, ó Olha aqueles roupos brancos, tá vendo aqui, ó Ah, esses aqui Caralho, que top, mano Muito louco, mano Não, estilingada da porra, tô tremendo aqui, mano Ó, vamos voltar pra praia, só pra tomar um Pode crer Mariana, dois minutinhos Só pra dar aquela E aí Muito louco, velho Nossa, que top Que top Nossa, você vê a cidade toda, mano Tinha que ter outra câmera virada pra lá, velho Pra poder ver a cidade Filma a gente, será, mano? Aqui, essa daqui Ah, foi, sabe isso daqui? É Nossa, louco Tinha que ter uma virada pra lá, mano Tinha que ter uma virada pra lá, velho